Olá, começa agora o Minuto STJ. Vamos aos destaques. A presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, manteve a prisão preventiva de um funcionário da Latam, acusado de ajudar traficantes a enviar cocaína para a Europa em cargas aéreas. Na terceira turma, foi decidido que os herdeiros de imóvel com dívida perante condomínio não podem ser diretamente responsabilizados por esse débito antes da conclusão da partilha dos bens dos pais. Em outro julgamento, a terceira turma decidiu que a instalação de lojas do mesmo ramo em um shopping não configura atividade predatória ou ofensa à organização do comércio se não houver violação dos contratos com os lojistas. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!